A polícia rodoviária, preste atenção aqui, a polícia rodoviária federal apreendeu quase meia tonelada de maconha na BR-163, pertinho de Ronald Lopes. A droga estava em um veículo que se envolveu num acidente. Depois, você vai ver, houve o acidente, você vai ver a ação daqueles que estavam trazendo a maconha e a polícia agindo. Jandir Martins. A polícia rodoviária foi chamada para o atendimento da ocorrência de um acidente na BR-163, saída de Rondonópolis para o estado do Mato Grosso do Sul. Ao chegar no local, os policiais tiveram tempo de perceber que o condutor envolvido no acidente estava camuflando a substância entorpecente em meio à vegetação à margem da rodovia. Os policiais perceberam essa atitude suspeita e acabaram descobrindo toda a droga. O carro batido está sendo rebocado neste veículo guincho até o pátio da PRF, onde a ocorrência está sendo feita neste exato momento. O inspetor Cadidé, que tem as informações relacionadas a isso. O inspetor, por volta de 4 horas da manhã, ainda estava escuro, não é? Chega então o comunicado do acidente na U-63. É isso, nós fomos comunicar para a nossa central, nossa central de comando e controle, de um suposto acidente envolvendo o veículo nas proximidades da região do Parapedro. Deslocamos imediatamente para o local e ao chegar, deparamos o veículo abandonado e numa averigação preliminar, com uma pequena quantidade de entorpecente, substância análoga a cannabis sativa à maconha, no interior do veículo, no banco traseiro. Mas que, ao averigar no entorno, nós percebemos que havia como se fosse uma trilha de tabletes espalhados e feito esconderijos, tanto na faixa de domínio, quanto em meio ao cerrado, que ao clarear do dia fizemos essa averiguação e conseguimos lograr êxito em fazer essa ocorrência em torno de aproximadamente 417 quilos. E os levantamentos continuam sob itinerário, a princípio está sendo enquadrado como tráfico interestadual, que nós ainda não comprovamos a origem do país vizinho e a polícia será acionada, a judiciária civil, para o encaminhamento da ocorrência. Cadidé, no momento que vocês chegaram para atender a ocorrência do acidente, ainda foi possível ver essa pessoa no meio do mato? Não, não foi possível porque, ao estacionar a margem da rodovia ao lado do veículo, para quem está embrenhado no meio do mato, provavelmente eles nos viram, né? E acabou embrenhando um pouco mais. Mas nossas equipes estão monitorando o local, caso ele venha a sair ou alguém perceber também a população, alguém a pé à margem da rodovia, pode ser esse suspeito. Ainda fazendo levantamentos para verificar se nas nossas imagens de câmeras das praças de pedágio, se esse veículo estava apenas com o motorista e o condutor ou se havia algum outro ocupante no interior dele. E aí